Ótima tarde para quem está ligadinho do outro lado da tela, está começando mais uma edição do Tarobá Esporte, o programa que traz informação campeã para você. Hoje é dia de falar muito de Campeonato Paulista, Liga dos Campeões da Europa e principalmente do nosso Campeonato Estadual de Futebol, o Paranaense. O Londrina foi até Prudentópolis para encarar o vice-lanterna e o Alves Celeste conseguiu uma proeza que até então só o Coritiba havia conseguido, dar um pontinho para o Prude na tabela de classificação. O Prudentópolis entrou em campo ainda com chances de ficar entre os oito primeiros. Já para o Londrina, só a vitória interessava depois da derrota contra o Coritiba. E no primeiro minuto de jogo, o leque quase marcou na bobeada da zaga do Prude. Os donos da casa pediram pênalti aos três minutos, mas o árbitro seguiu. O chute fraco parou nas mãos de Vitor. O ataque do Tubarão chegava com perigo. E a melhor chance do Prude foi aos dezoito minutos. No chute de Wellington, a bola explodiu no travessão. Aos 29, cruzamento na área e por pouco Neilson não abre o placar. Rony Dias, na cobrança de falta, carimbou o travessão. Nós tínhamos que ter marcado o gol. O Londrina ainda queria pênalti nesse lance, mas o jogo seguiu. No fim da primeira etapa, o Prudentópolis tentou o gol na cabeçada de Vinícius. O jogo continuou equilibrado no segundo tempo. Aos 15 minutos, Lucas cruzou, Neilson cabeceou na trave de novo e Celsinho foi travado. O Prude respondeu com perigo. Canu entrou no ataque do Tubarão e tentou de fora da área. No fim do jogo, o Prudentópolis tentou com o Luizinho e depois com o escanteio, mas o jogo ficou o mesmo, 0 a 0. Mas pelo menos a equipe, em relação ao primeiro tempo, foi mais consistente, mais organizada. Criou muito mais do que criou no primeiro tempo. Com o resultado, não há mais chances para o Prudentópolis ficar entre os oito primeiros. E o time vai disputar o torneio da morte, porque tem apenas dois pontos. Já no Londrina, o ataque completa cinco jogos sem balançar as redes. E a segunda partida, sem vitória. Desde que nós chegamos, a equipe tem demonstrado uma nítida evolução. E eu acho que agora a gente tem que fazer, esses três jogos, uma grande preparação para nós chegarmos no torneio sem susto, chegar com uma equipe mais sólida, uma equipe segura. E para nós mantermos a nossa posição na primeira divisão. Três rodadas que nos restam. E essas três rodadas nós temos que fazer na sua pontuação. Então a média que eu estipulei para a equipe era acima de 18 pontos. Então nós vamos brigar para esses 18 pontos. E aí E aí E aí E aí